Olá galerinha, tudo bem aí? Espero que sim, acredito que você esteja bem, esteja se cuidando, principalmente estudando, atualizando aí os seus conhecimentos, organizando o seu aprendizado, fazendo a sua agenda, enfim, tudo que você já sabe, né? E eu sei que tem um grupinho aí, tremendo, poderoso aí na organização dos conteúdos, é isso aí galera, avançando. Bem, no nosso encontro passado de história, nós vimos alguns assuntos interessantes, entre eles, né? Você viu que na vida e na arte as pessoas podem compreender e representar o mundo, né? Por meio das formas e palavras e os modos, né? De cada um fazer as suas interpretações artísticas é diferente, mas a gente vai respeitando isso e a arte não deixa de ser arte. Você conheceu obras, né? Você viu que a arte, a ciência e a mágica tem tudo a ver, incrível, não é isso? Vocês também aprenderam que a arte pode representar muitas coisas no mundo, mas ela sempre será arte, ela não vai deixar de ser arte, tá? Você viu que por meio da visão de ótica, né? Tudo pode entrar em checkmate, dependendo da forma que você está vendo, doando, cada um vai interpretando aí, beleza? E neste capítulo que vocês vão estudar, capítulo 3, vocês vão conhecer os sotaques da música. Como assim, professora? E a música tem sotaque? Não tem, mas para saber, investigar, concluir aí as suas indagações, vocês precisam visitar o capítulo 3, todo, passear por ele, inclusive, eu quero sugerir algumas leituras. Anota aí, tá com agenda? Beleza, então anota aí. Nós vamos ler e fazer algumas atividades das páginas 50 a 61, mas eu quero chamar a sua atenção para uma página super, mega especial, porque você vai colocar a mão na massa e vai fazer um instrumento musical e chamar a galera aí de casa, mas é lógico, para tocar e dançar um pouquinho com você, fechado? O material que você tem é aí de casa. Então, pega lá o livro, tá? E vamos ver lá a página 62 e 63. Já, já você vai perceber o quanto essa página é especial, beleza? E aí, nós vamos amarrar as pontas. Como assim, professora? Lá na página 65 e 66, depois que você construiu o seu instrumento musical, olha, constrói, registra, bate aí uma foto, envia para a escola. Você tem aí os contatos, né? WhatsApp e tudo, depois envia, tá bom? Vai crescer a tua pontuação aí em arte, tá? Não só em arte, mas você pode gravar um videozinho, né? Apresentando aí o teu material, como você foi fazendo, como você foi construindo até a finalização dele. Fechado? Ah, eu quero ver demais esse vídeo, tá? E aí, na página 65 e 66 do seu livro, você vai perceber que tem uns toques básicos aí, para você tocar esse instrumento. Fechado? Ah, eu quero ver demais! Valeu, galera! Um beijo bem grande para você e até o nosso próximo encontro. Valeu, hein?